Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Yomar. Pessoal, vou trazer para você a aula número 18 da playlist de Dinâmica. E o tema de hoje é bem simples, sabe qual é? Princípio da conservação da quantidade de movimento. Por exemplo, você já viu em alguns vídeos uma pessoa atirando e de repente ela vai para trás? Já? Será que se eu assoprar com uma vela de um barco, ele vai entrar em um momento? Eu mesmo estou no preparo? Hum, pegaram essas ideias? Vou responder para você durante esse vídeo. Não sai daí, você vai entender. Bom, bora, bora para a aula que vai ser massa. É isso aí, meu povo! Hoje é dia de conservação da quantidade de movimento. Sim, vamos ver o que acontece nessa conservação. Será que a gente consegue fazer as perguntinhas que eu coloquei lá atrás? Vem comigo, vamos entender. Quando eu falo de conservação do movimento, eu tenho que entender o seguinte. Um exemplo bem simples. Uma bomba. Vamos fazer uma bomba. A bomba. A bomba tem massa M. Por enquanto ela está parada. Ou seja, não acendi nada. Velocidade certa. Beleza. Esse aqui é o ponto do centro de massa dela. É fácil ver. Figura uniforme. Bom, eu vou acender o pavio, tá? Segura aí, viu? Pronto. Explodiu. A gente pode entender que ele se dividiu aqui, ó, nessa figura, em três partes, tá? Cada parte tem uma quantidade de massa diferente uma da outra, certo? Beleza. E teve velocidades, certo? Pelo vetor, teve velocidades diferentes. Então, o princípio que eu tenho de impulso é que o impulso da força externa é igual à quantidade de movimento final, que é a quantidade de movimento inicial. Quando esse impulso das forças externa é zero, eu posso colocar uma igualdade. Igualdade. Que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, certo? Com certeza. Beleza. Agora, vamos decompor essa quantidade de movimento. A quantidade de movimento final foi esta massa. Então, essa massa é 1 vezes essa velocidade. Que massa, velho? Quantidade dessa massa vezes a velocidade e essa massa vezes a velocidade. Portanto, eu tenho aqui, ó, massa 1 vezes a velocidade 1, massa 2 vezes a velocidade 2 e massa 3 vezes a velocidade 3. Lá no início, minha velocidade era zero. Eu tinha massa? Tinha uma massa grande, massa M, só que a velocidade é zero. Beleza? Então, as forças internas, isso aí, tem ação e reação no sistema que o corpo não altera. Quais são as forças internas que não alteram? Um, a quantidade de movimento do sistema, continua a mesma, e, por exemplo, explosão de granadas ou repulsão entre fogos. E outra coisa que não se altera é a trajetória do centro de massa do sistema, tá? Se você decompor esses dois vetores, você vai ver que vai ter a mesma trajetória do centro de massa. Ok. Agora, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? Primeiro exemplo, ó. Já está vendo aqui um cara com uma arma, né? Vamos fazer o seguinte. Esse cara vai tirar, olha, olha a reação dele, ó. Porque eles não estavam preparados, né? E o que aconteceu aqui, meu amigo? Olha, o cara quebrou até o vidro ali. Se machucou, né? Vamos entender? Que trata-se de um caso clássico, sistema isolado. E a gente pode dizer que a quantidade inicial é igual à quantidade final. Qual é a quantidade inicial? Zero. E calma, estático. Quantidade de movimento da bala, mas quantidade de movimento da arma. Então, eu jogando para o outro lado, eu vou ter que a quantidade da arma é igual a menos a quantidade da arma. De forma vetorial. De forma escalar, eu posso eliminar esse menos e verificar que do vetor, a arma aponta para um lado, a bala aponta para o outro. Como nessa figurinha aqui. Portanto, a velocidade de recuo da arma tem o mesmo valor da velocidade do avanço da bala. Olha aqui, ó. Nessa figurinha aqui. É que eu vou... Peraí que eu vou retirar que eu estou na frente do... Peraí. Pronto, olha aqui. Quantidade de movimento, emisão, P, emisão, emisinho, P. Tudo bem? E recebeu praticamente o mesmo impacto. Vamos para frente. Agora, como o Sebastião Fólico tem vindo, uma camauriça, uma camaria, um marinheiro... E isso, vamos de volta. Um marinheiro, de veleiro, imagina. Se eu tivesse um ventilador potente, próximo à vela, eu conseguiria mover o barco? Aí pergunta, ó. A ideia do marinheiro poderá dar certo? Vamos lá. Ele vai botar o ventilador aqui, ó. A ideia do cara. Ele botou um ventilador na parte de trás do barco. Opa, né? Se a proa no meio do barco tem a vela, esse ventilador vai empurrar, será que vai funcionar? Vamos analisar. Olha só. Quantidade de movimento, emisão, inicial. Um barco ou a vela, numa região, não existe em tempo, adquire quantidade de movimento, uma vez que a colisão do ar com a vela provoca uma variação do movimento do barco. Suposentos, 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 a vela, que o ar, após a colisão, retorne, com a quantidade de movimento do mesmo módulo e direção que tinha da interseção, a vela, que, por consequência, é o barco, sofre uma avaliação de quantidade de movimento que equivale ao dobro da quantidade de movimento inicial do ar. Cubro. Ah, dobro. Será que vai funcionar? Vamos analisar. De novo, não acalmaria, a ideia do marinheiro dará certo, se ele dispuser de um ventilador capaz de direcionar o ar para a vela. Nesse caso, o ar, ao ser empurrado pelo ventilador, adquire a quantidade de movimento, que é o mesmo valor. Direção. Sentidos opostos. A quantidade de movimento adquirida pelo ventilador. Vamos analisar. Um pouco popular. A quantidade de movimento inicial é igual ao final. Assim, quem é a quantidade de movimento inicial? Quer dizer, quem vai ser o final? O ventilador mais o ar. Certo? Portanto, a quantidade de movimento do ar tem que ser igual à mesa. Desculpa. A quantidade do vento. Ventilador. Negativo, a gente está de forma vetorial. Um está apontando para lá, o outro está apontando para cá. Bom, supondo que a quantidade de movimento inicial do ar jogado pelo ventilador seja em módulo de direção igual à sua quantidade de movimento após a colisão com a vela. Teremos um bar com uma variação da quantidade de movimento igual ao dobro da inicial do ar. Hum, o dobro. Assim. Porém, o ventilador adquiriu a quantidade de movimento que diminuiu o impulso recebido pelo bar. Mesmo assim, o barco se desloca, uma vez que há uma resultante da variação da quantidade de movimento na direção e sentido que coincide do ar antes da interação. Eu vou retirar a minha imagem mais uma vez, só para você poder ver todas as considerações. que a quantidade inicial é igual à final. Assim, menos a quantidade do ventilador mais a quantidade de ar é igual à quantidade da vela menos a quantidade de ar. Observe que eu tenho ar duas vezes aí. Se eu passo para o outro lado, significa que a quantidade da vela vai ser duas vezes a quantidade de ar menos a quantidade do ventilador. Então, pessoal, dá um pitch aí, isso é lindo, cara, muito lindo, beleza? Então, nós encerramos mais uma aula, mais uma aula. Para essa playlist, cara, faltam apenas dois vídeos de teoria. Um relacionado a choques mecânicos frontais, que a gente vai brincar na aula 19, e finalmente na aula 20, a dinâmica do movimento curvo, beleza? Por exemplo, movimento curvo, essa vai ser a aula 20, 19, que é de choques mecânicos frontais. Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. Está top, eu estou me amarrando, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Até a aula. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Baby, I'm bad